O mercado de motocicletas continua reagindo muito bem no Brasil. Em agosto, cresceu 30,2%. Vejam a reportagem. No último mês de agosto, as fabricantes de motocicletas do Polo Industrial de Manaus produziram 123.722 unidades. De acordo com o levantamento da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares, a Abraciclo, o volume é 30,2% superior ao registrado em julho e 25,8% maior na comparação com o mesmo mês do ano passado. Esse foi o segundo melhor resultado do ano, ficando atrás apenas de março, quando saíram das linhas de montagem 125.556 motocicletas. Para a Abraciclo, os números comprovam a retomada do setor e o esforço para atender aos consumidores. No acumulado do ano, foram fabricadas 787.610 motocicletas, alta de 33,8% na comparação com o mesmo período de 2020. Segundo dados da Abraciclo, esse é o melhor resultado para os oito primeiros meses do ano, desde 2015, quando a produção totalizou 913.972 motocicletas. No mês de agosto, foram licenciadas 102.463 motocicletas, retração de 9% na comparação com julho e alta de 6,8% em relação ao mesmo mês do ano passado. Com 50.392 unidades, a Street foi a categoria mais emplacada. Esse volume corresponde a 49,2% do total do mercado. Em segundo lugar, ficou a Trail, com 20.207 unidades e 19,7% do mercado, seguida pela Motoneta, com 14.073 unidades e 13,7%. Em agosto, que teve 22 dias úteis, a média diária de vendas foi de 4.657 motocicletas. Esse volume é 9% inferior ao registrado no mês anterior, que contou com o mesmo número de dias úteis. Na comparação com agosto do ano passado, que também teve 22 dias úteis, houve alta de 6,8%. De janeiro a agosto, foram emplacadas 732.155 motocicletas, o que corresponde a um aumento de 37,8%, na comparação com o mesmo período de 2020. As exportações de motocicletas caíram em agosto. Foram embarcadas 5.607 unidades, retração de 7% em relação a julho. Na comparação com o mesmo mês do ano passado, no entanto, houve alta de 8,5%. Segundo dados do Portal de Estatística de Comércio Exterior, Camax State, os Estados Unidos foram o principal mercado, com 1.924 motocicletas e 29,7% do volume total exportado. Em segundo lugar, ficou a Argentina, com 1.876 unidades e 29% do volume exportado. Seguida pela Colômbia, com 1.512 motocicletas e 23,4%. No acumulado do ano, as exportações somaram 37.893 unidades, alta de 88%, na comparação com o mesmo período de 2020. Música Música Legenda por Sônia Ruberti